Música Aê, um abraço aí pra Blade do Grau, chegou agora A bonita tá aqui, tá com uma pingada, então pode ser jogado A Blade do Grau, tá aqui É Tá massa aqui o encontro, o encontro aqui na escada, tá muito massa Muita gente, muita moto diferente, muito grau, muito motovlog, velho Tá show de boa o evento É, parabéns aí a todo mundo aí que tá fazendo parte aí desse evento, tá ligado Pessoal aí que tá aí dando grau aí, entendeu É isso aí pessoal É isso aí A gente tá aqui fazendo um melhor aí pra vocês aí E aí, o que você tá achando aí do evento? Do caramba, passei a primeira vez, tá de parabéns o máximo Tá de parabéns o máximo por ser a primeira vez É isso aí Muito massa aí o evento, a gente tá aí Pessoal aí que não é inscrito aí no canal, se inscreve aí no canal, beleza Chegou aí agora a Luca de Motovlog E aí, X-Tudo Manda um salve Salve aí, salve Matar o cachorro quente É isso aí Pessoal chegando imenso aí E aí, o que você tá achando do evento? Esse aqui é Roberto do Corte Você que não é inscrito no canal dele, se inscreve aí E aí, o que você tá achando do evento? Não é Roberto do Corte não É Diego do Corte E aí, o que você tá achando? Meu irmão, o evento tá chave, mano, tá chave Se inscreve aí no canal, deixa o like aí No Marcelo Selva, tamo junto e misturado, mano O evento tá muito bom, show de bola Evento muito massa, se inscreve aí no canal Do Marcelo Selva e Tiago do Corte E também se inscreve no meu canal Roberto do Corte E aí, o que você tá achando do evento? É isso aí, vamos daí, vamos fortalecer aí Vamos fortalecer aí Beleza? Mandando um salve aí, pessoal do Paredão aí Tá aí, marcando a presença aí Pessoal do Paredão Pessoa da gráfica aí Que deu a maior força aí Pra acontecer esse evento Entendeu? É isso aí, tamo chegando aí Que é o pessoal do Grau E aí, ó E aí, vai tentar um grão aí Um grão perneta Vai tentar um grão perneta Vou não, vou não Vou não, vou não Vou não, vou não E aí, tá aí, ó Tá mesmo isso? Eita porra, a broia é baixada A broia é baixada aí E o evento, quem tá achando? Tá ótimo É isso aí, é isso aí Um salve aí pro canal da Pop e Troncha De Ribeirão Galera Grau e Arte Canal da Pop e Troncha Da Pop? Troncha Da Pop e Troncha Eita porra, foi muito grave Galera Grau e Arte de Ribeirão É isso aí, um salve aí pra galera Grau e Arte de Ribeirão Da Pop e Troncha Se inscreve aí no canal dos caras aí É Onde está Jorge Tatané agora, Jorge? É, 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 é Jorge Tatanás Eita porra, e aí Meu irmão tava vendo os grão ali Você tira onda, hein? É, é, é isso aí Jorge Tatanás, hein? É Deu a bichinha É isso aí, um salve aí Se inscreve no canal do cara aí Se canal Beleza, beleza Vai lá Vai lá, mostra lá o que pra fazer aí Salve o pessoal do canal Tá com a mão doendo É isso aí Aí um pouquinho aí da Arte dos moleques, velho Eu mesmo não curto aí Nino do Grau aí Um abraço aí pra Nino do Grau Cada um, tá ligado? Ele faz o que gosta, né? Eu mesmo não gosto muito de Grau Mas admiro, né? Fico olhando aí Porque eu vou com o cara É isso aí Um salve aí pro pessoal do Grau aí Isso aí Aí um salve aí pra Daniel Botovlog aí Salve aí Salve o Motovlog aí também Não é inscrito no canal dele Se inscreve aí, tá beleza? O que você tá achando do evento? Cara, tá muito top Eu avisava que tem pouca gente Que tava chovendo e tal Mas tá ótimo Tá perfeito Parabéns Beleza, um abraço Não é só não me esquece de ir lá Visitar o canal dele lá Daniel Motovlog, beleza? Manda um salve aí pro pessoal do Grau Aê salve pra todo mundo aí Vem pra aqui pra escada que tá o show Tá muito bom evento Ou tá mais ou menos? Tá de boa Tá mil Mil É isso aí Com direita paredão Direita vendedor Direita Uma combi de som Óbvio Graças a Deus Que o Deus A gente tem vontade Deve estar se perdido Deve estar perdido por aí Blade Meu amigo Blade Ele chegou Três horas da tarde Por exemplo Meu irmão Não existe não Isso não É a última a chegar E mora aqui na cidade Oi, 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 oi Vamos falar aí pra Cadu Cadu da TV presenta E mora aqui na cidade E mora aqui na cidade Coração Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, manda um salve aí, Anderson, Anderson 93 aí, 93, um abraço aí. Tá gerando, hein? Ô, Márcio, Márcio, manda um salve aí, tá gerando ou não, hein, que mundo? Tá gerando. 100%, 100%, é o primeiro. Ele nem tá na metade ainda, diz aí. Não, 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 não. Roberto aí, tá de ser modificada, é isso aí. Tá toda, vai correndo. Correm, tá toda aí, ó. Olha! Olha! Eu já estou sabendo que ele analisou, que vai me matar. Imagina se ele souber de um guia, eu passo contigo quando tu faz amor. Eu tenho que fazer. Eu já estou sabendo que ele analisou, que vai me matar.